Olá, meus amores! Eu gravei hoje de manhã a pétala pra vocês dessa flor, tá? Eu falei com vocês que a gente não dá conta de gravar ela toda, porque seria muito tempo e é cansativo. Então, eu resolvi gravar a pétala. Vocês aprendem a fazer a pétala, né? Vocês vão ter que fazer cinco pra montar a flor. Agora, eu vou ensinar essa maravilha aqui, ó. É a alça do chinelo, tá? Olha, gente, esses detalhinhos vermelhos aqui, ó. Olha que coisa, olha que charme que dá no chinelo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar a miçanguinha número 9 barra 0 geblonex, branco perolado e a vermelha, tá? Vamos lá, que não é difícil, não. O nylon que a gente vai usar é o 20. Vocês podem tirar um metro de nylon, tá? Pra dar pra fazer a alça toda, assim, ó. Pra dar pra fazer, pra bordar a alça toda. Então, vamos lá. Nós podemos fazer essa alça, gente. Essa alça, nós podemos fazer ela nesse tamanho. Olha, tá? Grande assim, ó. Nesse tamanho. Aqui, é só vocês colocarem 13 pérolas brancas e as vermelhas, que é a mesma quantidade que a gente vai fazer. Pra você fazer ele maior, você vai colocar 13 pérolas na linha. Como a alça do chinelo aqui, ó, é menorzinho, nós vamos fazer ele menor. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, nós vamos colocar 9 pérolas, tá? Vamos lá. Pérola não, miçanguinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos descer até o final da linha. Pode deixar um pedacinho aqui, tá? No final. Segura aqui entre os dedos. Vamos colocar duas vermelhas. Ó. Duas vermelhas. Vamos descer até lá no final. Descer até no final. Pra vocês que estão começando, se vocês quiserem pegar uma pérola e colocar aqui na ponta, assim, ó. Faz isso. Pra não só... Pro bordado, deixa eu ensinar vocês. Pra não ter... Tá? Vocês pegam uma pérola maior, uma continha, qualquer bolinha. E passa ela aqui, ó. Aperta ela aqui. Passa umas duas vezes. Tá? Sabe pra quê? Pro... Pra essas miçanguinhas que você colocou aqui não escapar. Isso é um truque, tá? E eu vou ensinar vocês pra... Aí, ó. Ela fica... Pode deixar ela até meio afogadinha, porque depois você vai tirar ela. Pronto. Aí você segura essa linha aqui. E as suas miçanguinhas que você colocou não escapam. Tá? Então, tá. Você colocou duas vermelhas e nove brancas. Vai passar... Vai afastar essa vermelha. Tá? E passa a agulha por dentro da outra vermelha e uma branca. Ó lá, ó. Vocês vão fazer isso aqui. E puxar. Ó. Vai ficar assim, ó. Agora, vocês vão pegar três miçanguinhas. Uma, duas, três. Três miçanguinhas. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três. E vai descer a agulha na quarta. Desceu a agulha na quarta. Puxa. Ó. Tá? Agora, vamos pegar mais três miçanguinhas. Uma, duas, três. Pega mais três miçanguinhas. Vai pular. Uma, duas, três. E vai passar aqui na última. Que é a quarta. E vai puxar. Ó lá, ó. Essa pérola aqui, você já pode tirar ela. Tá? É só pro seu... Das miçanguinhas não cair. Pronto. Vai ficar assim, ó. O que é que você vai fazer? Com essas duas pontinhas aqui, você vai dar um nó. Dá uns três nozinhos. E vai deixar a pontinha aí pra gente finalizar o bordar. Tá? Uma. Duas. Três nozinhos. Tá bom. Tá? Pronto. Vamos lá. Pronto. Vai formar isso aqui. Tá? Essa pontinha aqui, você pode deixar. Vai formar isso aqui. Vamos continuar a nossa traminha linda de alça do chinelo. Aqui você vai pegar uma, duas brancas e duas vermelhas. Ó. Duas brancas, duas vermelhas. Desce até o final. Vai passar... Vai afastar uma vermelha. Tá? Passa a agulha dentro de uma vermelha e uma branca. Dessas duas aqui. Passa a agulha entre as duas e puxa. Ó. Puxou. Vamos pegar três miçanguinhas. Uma, duas, três. Tá? Três miçanguinhas. Aqui nessa próxima voltinha que eu ensinei vocês, vocês vão contar. Uma, duas, três. Vai passar a agulha dentro da segunda. Ó. Puxa a agulha. Vai colocar mais três miçanguinhas na agulha. E vai passar aqui na segunda, ó. Primeira, segunda, segunda. Ó lá. Vai ficar assim. O que é que vocês vão fazer agora? Duas brancas. Uma, duas. E duas vermelhas. Desce até o final. A trama é todinha assim, tá, gente? Afasta a primeira. Afasta a primeira miçanguinha aqui. E desce entre a vermelha e a branca. Pronto. Ó lá, ó. Tá? Vai ficar assim. Saiu aqui. Vocês vão colocar três miçanguinhas. Uma, duas, três. E vai passar aqui, ó. Uma, duas, três. Na segunda, você desce a agulha. Ó lá, ó. Tá vendo? Pega mais três miçanguinhas. Uma, duas. Uma, duas, três. Tá? Aqui tem uma, duas, três. Você vai passar entre a segunda. Na segunda miçanga. E puxa. Tá? Ó. Vai ficando assim. A esqueca que chegou aqui. No final aqui. Vocês vão pôr duas miçanguinhas brancas. Duas vermelhas. Assim. Tá? E vai descer. Puxa uma vermelha. Vai descer na segunda e na primeira branca. Assim, ó. Tá? Desce. E puxa. Ó. Puxa bem. Vai ficar certinho. Vamos pegar três miçanguinhas. Vermelha. Branca. Aqui tem uma, duas, três. Você vai passar aqui na segunda, ó. Passa. Aí, ó. Viu? Mais três miçanguinhas. Três miçanguinhas. E vai pra aqui, ó. Uma, duas, três. Passa na segunda aqui. Você vai fazer a trama todinha somente dessa forma. Chegou aqui em cima, você vai colocar uma, duas, branca e duas vermelhas. Desce até o final, tá? Separa, afasta uma vermelha, desce na segunda vermelha e em uma branca. Ó. Desce e puxa. Só isso. Agora, vocês vão colocar um, dois, três. Três, né? Vai passar aqui, ó. Um, dois, três. Passa na segunda. Ó. Vai ficando certinha, tá? Aí, vocês vão pegar uma, duas, três. Três. Conta aqui. Uma, duas, três. Passa a agulha na segunda. E desce. Tá? Chegou aqui embaixo a última, vocês vão colocar duas brancas, duas vermelhas. Você vai descer duas, tá? Três, não. Duas. Ó. Vai descer elas até o final. Desce até o final. Afasta uma vermelha, passa entre uma vermelha e uma branca e... Sobe. Tá? Agora, vocês vão pegar uma, duas, três. 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 Vai passar aqui, ó. Nessa voltinha aqui, você vai contar uma, duas, três. Na segunda, você sobe a agulha. Só isso, tá, gente? Aí, vocês vão fazendo até dar o comprimento, o comprimento aqui, ó. Da alça que você quer. Agora, você pega uma, duas, três. Ó. Três. Desce, desce. Nessa próxima voltinha aqui, ó. Uma, duas, três. Sobe a agulha na segunda. Somente isto, tá? Ó. Somente isso. Aí, aqui, você coloca mais duas brancas, duas vermelhas. Ó. Duas brancas, duas vermelhas. Tá? Pega aqui a segunda vermelha e uma branca. O último que eu vou fazer, tá? E só, assim, ó. É isso aqui. Tá? Aí, você coloca três miçanguinhas brancas. Uma, duas, três. E tem aqui, ó. A primeira voltinha é essa. Você vai descer aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Agora, mais três brancas. Uma, duas, três. Essa voltinha aqui, você desce, né? Aí, gente, vocês podem ir fazendo. Tá? Ó. Podem ir fazendo. Que no final, no final, quando vocês terminarem essa voltinha, ela vai ficar assim, ó. Olha que coisa mais linda. Tá? Nessa sandália, vocês vão medindo aqui, ó. Vai medindo. Às vezes, vocês querem fazer maior, tá? Vai medindo a alça do chinelo. É essa a nossa trama. Essa traminha aqui, mais linda, com aquela técnica chamada técnica de rede. Tá bom? Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Magnani Sena, do canal Havaianos Bordados. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.